Até que eu não tô tão diferente Por mais que esteja aparente Que eu já não penso mais na gente Mas é você quem tá falando Me desculpa se eu te tratei mal Mas eu tava agindo tão normal Resultado da sua atitude Então anote aí Quem muito pisa uma hora vira panchão Só pra te avisar eu não perdi sua opinião Virou última quem era a primeira opção Então vai lá, reclama no PROCON Que eu não sei te amar Que eu não tenho coração Então vai lá, reclama no PROCON Quem sabe alguém vai te explicar Amor com defeito não tem solução Não tem solução Me desculpa se eu te tratei mal Mas eu tava agindo tão normal Resultado da sua atitude Então anote aí Quem muito pisa uma hora vira panchão Só pra te avisar eu não perdi sua opinião Virou última quem era a primeira opção Então vai lá, reclama no PROCON Então vai lá, reclama no PROCON Quem sabe alguém vai te explicar Amor com defeito não tem solução Não tem solução Então vai lá, reclama no PROCON Que eu não sei te amar Que eu não sei te amar Então vai lá, reclama no PROCON Quem sabe alguém vai te explicar Amor com defeito não tem solução Não tem solução Amor com defeito não tem solução Que marilha minha doce é essa, meu Deus Bom demais Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo de olhares E alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim E o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esses sorrisos Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Exagerado sim Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Eu aceito E essa vai pra todos os nossos fãs com o maior carinho É coisa boa Vou sair pra beber Hoje eu não tô legal Bateria acabando A desvida social Se quiser me encontrar Tô no mesmo barzinho Na avenida principal Sentado na mesa sozinho esperando A saudade sair do meu peito Ou alguém vem puxar a cadeira pra me consolar Mas tá demorando Eu já tô na sétima dose Pedindo a oitava sem gelo Pra ver se arranca um terço de você de mim E a partir de você que sobrar E a partir de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais Ainda deixo de te amar O melhor repertório do Brasil Na avenida principal Sentado na mesa sozinho esperando A saudade sair do meu peito Ou alguém vem puxar a cadeira pra me consolar Mas tá demorando Eu já tô na sétima dose Pedindo a oitava sem gelo Pra ver se arranca um terço de você de mim E a partir de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a partir de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais Ainda deixo de te amar Sofrer de amor é ruim demais Mas ainda deixo de te amar Sofrência tá fora 10 pra 6 da manhã E olha eu Camisa toda amassada Voltando pra casa Trago no corpo o cheiro de outra pessoa Que não é você Eu te dou razões pra não me perdoar Mas ouça-me um pouco Senta aqui no sofá Desculpe esse cheiro forte de bebida É que afoguei as mágoas Tentando te esquecer Prefiro sofrer na verdade Que amar na mentira Viver na carência Não virá Me ama direito Já faz mais de um mês Que a gente não faz amor Prefiro sofrer na verdade Que amar na mentira Viver na carência Não virá Se eu durmo na rua A culpa é sua Que não me dá valor Um abraço pra senhora Minha amiga Lidiane Minha amiga Maria Bonita Que diverso Ela adora Senhora Aí eu choro 10 pra 6 da manhã E olha eu Camisa toda amassada Voltando pra casa Trago no corpo o cheiro de outra pessoa Que não é você Eu te dou razões Pra não me perdoar Mas ouça-me um pouco Senta aqui no sofá Desculpe esse cheiro Forte de bebida É que afoguei as mágoas Tentando te esquecer Prefiro sofrer na verdade Que amar na mentira Viver na carência Não virá Me ama direito Já faz mais de um mês Que a gente não faz amor Prefiro sofrer na verdade Que amar na mentira Viver na carência Não virá Se eu durmo na rua A culpa é sua E não me dá valor Prefiro sofrer na verdade Que amar na mentira Viver na carência Não virá Me ama direito Já faz mais de um mês Que a gente não faz amor Que a gente não faz amor Prefiro sofrer na verdade Que amar na mentira Viver na carência Não virá Se eu durmo na rua A culpa é sua Que não me dá valor Que não me dá valor É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte Vai doer agora Arrumei minha mala Tô caindo fora Você não percebeu Mas esfriou Caiu na rotina Você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila amor Eu tô fingindo A mala é falsa amor Engola o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata minha sede de fazer amor A mala é falsa amor Engola o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata minha sede de fazer amor Oh, 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 oh. E a parceria na Bahia é com a elite prações Obrigado Rogério Alonso É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arrumei minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você desfriou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se a frente é dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se a frente é dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se a frente é dar valor Matar minha sede de fazer amor Oh, 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 oh Quer ouvir Silvania Paulinha? Vai lá no suamusica.com Cadê você? Que ninguém viu Desapareceu, do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Por que sofre se ele não te mereceu? Insiste em ficar em cima desse muro Espera a mudança em quem não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causa do seu passado Do que adianta chorar pelo leite derramado? Põe aquela roupa e o batom Entra no carro amigamente o som E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa Azarão os vai beijar na boca Aproveitar a noite e ficar louca E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa Azarão os vai beijar na boca Aproveitar a noite e ficar louca Esquece ele e fica louca, louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Esquece ele e fica louca, louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca E aí minha rainha Louca, louca, louca Silvani Aquino Eu tô louca Cadê você que ninguém viu? Desapareceu, do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez sofrer Cadê você onde se escondeu? Porque sofre se ele não te mereceu Insiste em ficar em cima desse muro Espera a mudança em que não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causa do seu passado Do que adianta chorar pelo leite derramado Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, amiga, amende o som E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa Zará uns boi beijando a boca Aproveitar a noite e ficar louca E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa Zará uns boi beijando a boca Aproveitar a noite e ficar louca Esquece ele e fica louca Louca, louca E se morreu eu fico louca Louca, louca Esquece ele e fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Silvone Paulinha Louca, 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 louca Você, você faz falta, falta aqui, aqui, aqui Que o som, o som bate, bate, volta, volta, volta Não tem mais nada entre o chão e o teto, 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 só o eco Tem certeza que você levou tudo Tem certeza que não esqueceu nada Eu só sei que até o criado mudo Do seu livro preferido sente falta É que eu te vejo em tudo Em cada canto dessa casa Nos cabides, nas gavetas E na cama bagunçada E no box do banheiro Sempre que o vidro embaça Tem seu nome, o coração E uma flecha atravessada É que eu te vejo em tudo Em cada canto dessa casa Nos cabides, nas gavetas E na cama bagunçada E o seu cheiro está grudado Em cada roupa que eu usava Você, você, você faz falta, falta aqui, aqui, aqui Que o som, o som bate, bate, volta, volta, volta Não tem mais nada entre o chão e o teto, 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 só o eco Tem certeza que você levou tudo Tem certeza que não esqueceu nada Eu só sei que até o criado mudo Do seu livro preferido sente falta É que eu te vejo em tudo Em cada canto dessa casa Nos cabides, nas gavetas E na cama bagunçada E na cama bagunçada E no box do banheiro Sempre que o vidro embaça Tem seu nome, o coração E uma flecha atravessada É que eu te vejo em tudo Em cada canto dessa casa Nos cabides, nas gavetas E na cama bagunçada E o seu cheiro está grudado Em cada roupa que eu usava Você foi esquecer De levar a saudade na mala Mala, mala, mala Você, você faz falta, falta Aqui, aqui, aqui Sem querer, querendo Eu te liguei Desculpa sozinho Meu celular tá com problema No display Uma hora dessas Por sinal, desculpa Mas já que me atendeu Escuta Se passar de um minuto Pode desligar Na minha cara Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da primeira semana Que a gente ficou Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da gente fazendo amor Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da primeira semana Que a gente ficou Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da gente fazendo amor Sem querer, querendo Eu te liguei Desculpa sozinho Meu celular tá com problema No display Uma hora dessas Por sinal, desculpa Mas já que me atendeu Escuta Se passar de um minuto Pode desligar Na minha cara Eu tô com saudade Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da primeira semana Que a gente ficou Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da gente fazendo amor Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da gente fazendo amor Eu tô com saudade Sem querer, querendo eu te liguei Disco sozinho Meu celular tá com problema no display Abri uma garrafa Te ofereci um copo Era um convite Com segunda intenção Você tava ciente Da proposta indecente Mas até agora na dica De nada rolou Só nessa de beber e conversar Você tomando todas E falando sem parar Pesteirinha, lero, lero, blá, blá, blá Se toca beber No desejo do olhar Cala a boca e beija logo Cala a boca e beija logo Com uma atitude desenrola esse negócio Cala a boca e beija logo Cala a boca e beija logo Quebra esse gelo Larga um pouco esse copo Cala a boca e beija logo Cala a boca e beija logo Toma a atitude Desenrola esse negócio Cala a boca e beija logo Cala a boca e beija logo Quebra esse gelo Larga um pouco esse copo Abri uma garrafa Te ofereci um copo Era um convite Com segunda intenção Você tava ciente Da proposta indecente Mas até agora na dica De nada rolou Só nessa de beber e conversar Você tomando todas E falando sem parar Pesteirinha, lero, lero, blá, blá, blá Se toca beber No desejo do olhar Cala a boca e beija logo Cala a boca e beija logo Toma a atitude Desenrola esse negócio Cala a boca e beija logo Cala a boca e beija logo Quebra esse gelo Larga um pouco esse copo Cala a boca e beija logo Cala a boca e beija logo Toma a atitude Desenrola esse negócio Cala a boca e beija logo Cala a boca e beija logo Quebra esse gelo Larga um pouco esse copo Bora sofrer juntinho, lhe! Quebra esse gelo, larga um pouco esse copo Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui Que coisa chata, não para de ligar Olha se toque aqui, não vai rolar Perdeu a chance, já encerrou a fila Não dou confiança pra quem foi traíra Tá me cercando, querendo flashback Nem passa perto, sem chance, me esquece Eu tô vivendo enquanto você chora Quem gosta de passado é professor de história A dança do desprezo geral vai curtir Primeiro vira a cara e depois faz assim A dança do desprezo geral vai curtir Primeiro vira a cara e depois faz Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui Que coisa chata, não para de ligar Olha se toque aqui, não vai rolar Perdeu a chance, já encerrou a fila Não dou confiança pra quem foi traíra Tá me cercando, querendo flashback Nem passa perto, sem chance, me esquece Eu tô vivendo enquanto você chora Quem gosta de passado é professor de história A dança do desprezo geral vai curtir Primeiro vira a cara e depois faz assim A dança do desprezo geral vai curtir Primeiro vira a cara e depois faz Sai daqui, sai daqui, sai daqui Sai daqui, sai daqui, sai daqui Pra você que não deu valor A sua dança chegou Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui Sai daqui, sai daqui, sai daqui Eu te falei Pra não dar tanta moral Que você podia se arrepender Tanto avisei Tanto avisei Agora você se deu mal Porque pagou pra ver Mas eu vou te ajudar a virar esse jogo De uma vez por todas Você vai tirar de letra parceira Não tenha medo, não tenha segredo Cruda, cruda, cruda Cruda, cruda, cruda Cruda aquele piso Ajo de mal pra teu coração Pisa, pisa, pisa Pisa aquele gruda E vem correndo comer na sua mão Aí é só 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 Pra não dar tanta moral que você podia se arrepender Tanto avisei, agora você se deu mal Porque pagou pra ver Mas eu vou te ajudar a virar esse jogo De uma vez por todas Você vai tirar de letra, Paulinha Não tenha medo, não tem segredo Gruda, 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 gruda naquele piso Júdia e maltrata o coração Pisa, 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 pisa que ele gruda E vem correndo comendo a sua mão de jovem Aí é só, aí é só, aí é só Aí é só, aí é só Pisa que ele gruda Tem casado aí? Quem tá namorando aí, hein? Agora vem solteira aí Tô casado e tenho uma namorada Namorada não sabe que eu sou casado Eu sou casado O problema é que eu sou baladeiro Quando saio eu falo que eu tô solteiro Eu tô solteiro Eu coloco a aliança no gosto Eu desligo o meu celular Falo que tô na casa da mãe E que ela pode confirmar Eu coloco a aliança no gosto Eu desligo o meu celular Não liga que é pra não incomodar Tô casado e namorando solteiro Tô casado e namorando solteiro Se pergunta por mim, não me viu Tenho três, está civil Tô casado e namorando solteiro Tô casado e namorando solteiro Se pergunta por mim, não me viu Tenho três, está civil Tô casado e namorando solteiro Tô casado e namorando solteiro Se pergunta por mim, não me viu Tenho três, está civil Tô casado e namorando solteiro Se pergunta por mim, não me viu Tenho três, está civil Casado, namorando e solteiro Tô casado e tenho uma namorada Namorada não sabe que eu sou casado Eu sou casado O problema é que eu sou baladeiro Quando saio eu falo que eu tô solteiro Eu tô solteiro Eu coloco a aliança no bolso Eu desligo meu celular Falo que tô na casa da mãe E que ela pode confirmar Eu coloco a aliança no bolso Eu desligo meu celular Quem sabe enganar e levanta o braço Tô casado e namorando solteiro Tô casado e namorando solteiro Se pergunta por mim não me viu Tenho três estados civis Tô casado e namorando solteiro Tô casado e namorando solteiro Se pergunta por mim não me viu Tenho três estados civis Tô casado e namorando solteiro Eu não vi ninguém, hein? Se pergunta por mim não me viu Tenho três estados civis Tô casado e namorando solteiro Tô casado e namorando solteiro Se pergunta por mim não me viu Tenho três estados civis Silvane Paulinha, segura! Hoje te assumi pro Brasil Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manha Que mistério cê tem Arrumei a mala há mais de uma semana Só falta você me chamar pra eu fugir com você Mudei de status, já tô namorando Antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Porque eu te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Arrumei a mala há mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei de status, já tô namorando Antes de você me aceitar Já te assumi pro Brasil Porque eu te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Vou te ver bater em minha porta Não sei o dia nem a hora Só sei que vai acontecer Eu já vejo a cena em minha mente Você aqui na minha frente Espera você vai ver Vou ver seu orgulho transformar em lágrimas Sua arrogância virá recaída Vai sentir no peito uma dor que não mata Mas machuca mais do que qualquer ferida Aí é onde você vai perceber Que com amor não se brinca Ai, 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 ai Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Agora é tarde pra ter caída Ai, 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 ai Infelizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você E o que eu falei você pode escrever Que com amor não se brinca Que com amor não se brinca Ai, 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 ai Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Agora é tarde pra ter caída Ai, 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 ai Infelizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você E o que eu falei você pode escrever Com amor não se brinca Amor verdadeiro é raro Oh, com velha fiel Beijo grande no coração Como não amar vocês, hein Elite Produções Promor é o dor Vou ver seu orgulho Transformar em lágrimas Sua arrogância virá recaída Vai sentir no peito uma dor que não mata Mas machuca mais do que qualquer ferida Aí é onde você vai perceber Que com amor não se brinca Ai, 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 ai Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Agora é tarde pra ter caída Ai, 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 ai Infelizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você E o que eu falei você pode escrever Elite Produções Promorando Os nossos fãs espalhados no nosso Brasil Obrigada Uuuu Ceara Velha Esse é o melhor repertório do Brasil Silvane Paulinha Eu só tô te ligando pra te avisar quando você chegar Nem precisa subir Nem precisa subir Eu deixei suas coisas lá na portaria Pra você pegar e ir embora daqui Nem precisa ligar pra querer vir me dar uma explicação Siga seu rumo Esqueça o meu mundo É que como eu te amava Achando que você também me amava Você jogou sujo Tô sabendo de tudo Vagabundo Amor infiel Coração de papel Você é vagabundo Um dia alguém vai fazer com você o que você me fez E aí vai saber o valor do amor Vai querer outra vez Vagabundo Amor infiel Coração de papel Você é vagabundo Um dia alguém vai fazer com você o que você me fez E aí vai saber o valor do amor Que um dia eu te dei Vai querer outra vez Nem precisa ligar pra querer vir me dar uma explicação Siga seu rumo Esqueça o meu mundo É que como eu te amava Achando que você também me amava Você jogou sujo Tô sabendo de tudo Vagabundo Amor infiel Coração de papel Você é vagabundo Um dia alguém vai fazer com você o que você me fez E aí vai saber o valor do amor Que um dia eu te dei Vai querer outra vez Vagabundo Amor infiel Coração de papel Você é vagabundo Um dia alguém vai fazer com você o que você me fez E aí vai saber o valor do amor Que um dia eu te dei Vai querer outra vez Esse é o vagabundo Que eu digo Eu só tô te ligando pra te avisar Quando você chegar Nem precisa subir Pega meu violão O copo, a cerveja, o isque e o cigarro Eu não tô nada bem Vim minha ex beijando outro dentro do carro Não sei por que me ligou Com saudade, chorando Carente, implorando Querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Te esperando Confiei demais Me enganei de novo Eu quebrei a cara Mais uma vez Tomei o porre por você Mais uma vez O meu coração deu que perder E a culpa é sua Se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor Esse que eu sentia Antes eu era o amor Da sua vida E hoje eu sou o quê? 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 Aí! Se for na boca! Pega meu violão O copo, uma cerveja O uísque, um cigarro Eu não tô nada bem Vi minha ex beijando Outro dentro do carro Não sei por que me ligou Com saudade, chorando Carente, implorando Querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Te esperando Confiei demais Me enganei De novo Eu quebrei a cara Mais uma vez Tomei um porre por você Mais uma vez O meu coração deu que perder E a culpa é sua Se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor É esse que eu sentia Antes eu era o amor Da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Eu ouvi, eu ouvi Eu sou o passado Vejo meu passado Simbune Paulinha, presente Eu fiz um mês Presente É o meu grito Ó Aaaaaaah!